Salve, salve rapaziada, seja bem-vindos para mais um vídeo de StumbleGuys E só isso né, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e comenta alguma coisa aí tá Se não comentar eu vou chorar, e sem mais enrolação já vamos pro vídeo, né Ai ai, vamos que vamos, primeiro mapazinho né galera Nossa galera, vocês acreditam que eu amo esse mapa, nossa esse daqui é o meu mapa favorito Olha que da hora, olha que engraçado né, engraçado coisa nenhuma Não, oxi, tá dando lag esse jogo, tá dando lag Aí calma, meu eu vou perder, eu vou perder véi, eu vou perder, vou perder, ah não, não vou perder não Vou perder não, olha que da hora galera, ganhei no meu mapa favorito Curito coisa nenhuma, enfim, esse mapa lixo Ah não, esse mapa de segunda, ah não, aí não né, aí não Mano, mano eu não vou jogar, é sério Esse mapa de segunda galera, e aí StumbleGuys, não pode trazer um block dash não fi Tá vendo rapaziada, eu fui falar mal do primeiro mapa que veio E daí veio um pior ainda mano, meu Deus do céu Mas vamos que vamos, tá galera, sem, vamos que vamos Opa aqui, esse mapa aqui, esse mapa aqui, nossa eu vou, eu vou amassar os caras nesse mapa Mentira, eu não vou amassar ninguém não, sai, não Ah véi, vou perder, não, não vou perder não, os caras vão errar Os caras vão errar galera, os caras vão errar, vamos que vamos Bugou, olha, e aí o Kitika Games, arruma aqui meu jogo Que bugou, ó, tá esse negócio aqui na terra, por isso que eu não tô conseguindo jogar Opa, opa, sai da frente negócio chato Esse negócio de vá, vá o que? Vará? Oxi, ganhei, ganhei, ó, ganhei Tamo já, ganhei, ganhei Mas só vem mapa ruim cara, pelo amor de Deus Ah véi, não vem um block dash pra eu brincar véi Brincar, ó lá, já tomei uma arretada Sai Meu Deus rapaziada, meu Deus, só vem mapa ruim esse jogo, como é que é Mas esse, mas esse daqui é pior, né, esse daqui é pior do que o outro Ó, mas vamos que vamos galera, depois dessa Oxi véi, oxi mano, ó lá esse, esse jogo Nossa, pelo amor de Deus esse mapa não é o jogo rapaziada É, 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 é um mapa véi, é um mapa Esse mapa aqui, olha que mapa mentiroso, mas eu ganhei, toma Lá, eu ganhei, hahaha Tem que vir um block dash, viu, de final Aí, mas não vem um block dash Bom, mas esse mapa aqui também é bom galera Esse mapa aqui eu, 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 eu não, eu não acho ruim não, é muito bom esse mapa É sério, é sério, é sério, aqui eu vou ganhar Aqui eu vou ganhar rapaziada, se liga véi Aqui eu vou ganhar Toma, toma, o rei já tá lá atrás Calma, eita poxa Não, 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 deixa eu ganhar, deixa eu ganhar Mano, já imaginou se eu ganhar na primeira Ganhei, ganhei, já era, já era Ai, ganhei, ganhei Caraca rapaziada, eu ganhei na primeira do dia Nossa, véi É, é, galera, essa era que é a primeira partida do dia, tá Porque naquela lá vem aquele mapa que eu não gosto Então, ganhei na primeira Tá vendo galera, tá vendo, eu sou muito bom Vamos que, vamos que esse mapa aqui eu, eu sou muito bom galera Eu sou muito bom, deixa eu ir por aqui, né E se não, não pegou, viu, não pegou, véi, não pegou Mas dá tempo, né rapaziada Dá tempo coisa nenhuma, fi Lá, ó Ah não, dá tempo, dá tempo, os caras vão errar, rapaziada Os caras vão errar Os caras são ruins Eu, eu que sou ruim Eu brincando, rapaziada, eu não sou ruim não Sou muito bom, ok, sou muito bom Vou ganhar Ah não, sai daqui, negócio chato Negócio chato, fica me jogando lá Lá pra onde eu vejo, lá da Bahia Lá pra São Paulo Sai, oxi Tá vendo esse negócio ficar jogando eu lá Lá pra trás, rapaziada Galera, né Opa Não, era pra eu pegar um negócio Liga nisso Lá, ó Opa Vuei, vuei, vuei Pulou Ah não, mas Ah, mas aí tá de brincadeira, né Aí não, né Aí não Ui, ganhei Não, não, não Eu perdi Nossa, quase que eu perco Aí, finalmente o mapa bom Aqui eu vou que nem um flash, rapaziada Aqui eu vou e nem um flash Mano, finalmente Um mapa bom Esse mapa aqui é da hora, hein Vamos que vamos Ó, buguei Ah não, 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 não Sai Toma, ruim Tô brincando Ele não é ruim Ele é muito bom Eu que dei a rasteira nele Ô Quase, quase Quase Oxi, oxi Aí, jogo Vai ficar com essa graça aí, né Meu Oxi Ah, meu jogo Bugou Rapaziada Que jogo Meu jogo bugou Ai, calma Sai daqui, ô Motoboy Vai entregar pizza, é Ai, filho da mãe Filho da mãe Não, ele me enxergou Não acredito Eu vou perder por causa dele Eu vou perder por causa dele Mas de novo só tem esse mapa Como é que é? Oxi Ai, galera Não acredito que eu perdi naquela Ô, mano O cara O cara fica lá esperando Ai, eu vou dar uma espadada Nesse 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 cara aqui Ó lá, o outro também Ó lá O bubom Vou dar uma espadada nesse cara aqui Daí vai lá Dá uma espada em mim Daí eu perco Oxi, velho Sabe jogar Não, né Se você Se você já tá aí Então vai Vai pra linha de chegada Ganhar num Não precisa ficar Dando a espada nos outros Oxi Ô, mas se Se ele tivesse Atrás de mim Eu ia dar um soco nele É sério É sério Tipo Se ele ainda não ganhasse Eu ia dar um soco nele Ai, super slide de novo Vamos que vamos Aqui Nossa, galera Aqui eu sou muito bom Aqui eu sou muito bom Ó Lá, ó Toma Tchau Oxi Oxi Como é que ele Deu a espada Sendo que Aê Ô, o jogo tá bugado O jogo mentiroso Oxi Oxi Como é que Ele deu uma espada Em mim Sendo que eu dei a rasteira Nele Não existe isso, não Não existe isso Ó lá Ó lá Para de dar, meu Joga Jogou o bicho na moral Na moral, fi Oxi Mano, se vem a block dash Ou lava land Ou laser Nossa, eu vou almoçar ele Eu vou almoçar Ó É Amassar Vou amassar ele, hein Vou amassar ele Ó o lava land ali do lado Por que não vem o lava land Depois dessa eu vou Eu vou jogar um block dash, hein Vou jogar um block dash Eu vou ganhar no block dash, rapaziada Vou ganhar aqui, ó Opa Opa Ô Ô Que isso Vamos que vamos Ai, ganhei Ganhei Já era, rapaziada Ganhei Vai, meu Eu vou perder Mano, se tu Mano, para de apagar meus bichinhos Bichinho Oxi Ai, eu vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Eu vou ganhar Os caras estão lá Na trás Lau E Lau E Lau Ganhei de novo Ganhei de novo Ganhei de novo, galera Vamos jogar block dash Agora Vamos jogar block dash Nossa Que eu Que eu tô Muito bom no suco É certo Tô dando um suco bombado Nossa Vou entrar por Esquece, esquece Vou entrar por um Torneio Nossa Block dash Eu nem sabia Que ia vir Block dash De primeira Sabia assim Oxi Sabia assim, galera Vamos que vamos Lau Já tomou uma rasteira Galera Finalmente eu vou jogar Só block Mas não pula Como é que é Tá com o que na perna Finalmente eu vou jogar Só block dash Agora Galera Eu vou jogar Só block dash Agora Finalmente Finalmente nada Que aqueles Dois mapas lá Nossa Só ficava aparecendo Aqueles dois mapas Aquele que é Igual a esse Red E aquele E aquele que é Igual o Isso aí foi fácil demais E aquele E aquele que é Igual o Cano Climb Rapaziada Nossa Tem dois mapas Que é Igual a outro Mapa Nossa Aqueles dois mapas São ruins demais E daí Eu não gosto De jogar aqueles dois Galera Por que Porque lá Eu tomo um monte De bolada Eu tomo Que mais E no mapa Da aquele E aquele mapa lá Que é igual A esse Red Eu Quando eu Caio O boneco Demora Pra 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 Renascer Galera É sério Quando eu Caio O boneco Demora Pra Renascer Rapaziada Demora 70 mil Anos Pra Nascer Por isso Que eu não Gosto desses Mapas Esses mapas São ruins Nem E tem gente Que não gosta Também Um mapa Impossível Desse Mano O que Que tá Acontecendo Vai Você não Sabe jogar O jogo Direito Meu Deus Vamos zerar O bicho Vamos zerar Fio Oxi E tem gente Que não gosta De jogar Aqueles Dois Mapas Aqueles Dois Mapas O Cano Clime Não Aquele lá O Cano Sei lá O nome Daquele Ruim O nome Daquele Mapa Lá Ai O cara Da espada O cara Da espada Eu preciso Correr Atrás Dele Correr Atrás Dele Não Pegar Ele Né Tom Ah Você Também Lucas Você Também Né Então Tamo Junto Fio Toma Toma Aí Cangorô Tem um negócio Demora 70 mil Anos Pra Pra Nóis Ganhar E pra Nóis E pra Renascer Naquele Mapa Ali Ah Pelo Amor De Deus Né Estou Boa Traz Um Mapa Bom Aí Eita Esse Cara Cuspiu Na caveira E daí A caveira Fui De F Ah Eu tenho Que tomar Cuidado Com Esses Caras Mentira Eu sou Muito Bom Láu Vou Vara Eita Não Deu Não Vou Jogar Na Cadê O cara Da Espada Ali Ó Mano Esse Olha Aí O cara Da Espada Perdeu O cara Da Espada Perdeu 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 O cara Da Espada Perdeu Perdeu O cara Da Espada Perdeu De Tão Rinho Que é Brincadeira Rapaziada Láu Nossa Caraca Eu pulei Até Ali Nossa Que Isso Eu sou Muito Bom Fui Muito Bom Láu Vai Mano Eu vou perder Véi Vamos zerar Tá Gente Se entrar Na maldade Eu entro Na maldade Véi Láu Uhul Toma Isso Galera Receba Sou o Corta Que sou o Teu Ganhei Aê Rapaziada Tão Jando Ganhamos Galera E é assim Que nós Finaliza O vídeo Galera Com emoção Não sei Sei lá Comenta aí Galera Deixa o like Se inscreve no canal Esse foi o vídeo Rapaziada E é assim Que nós Termina o nosso vídeo Ganhando uma Ganhando uma Partida No Block Dash Ganhando uma Partida No Block Dash Aê Aquela burla Foi insana Que é isso Eu nunca vi Essa burla Fui eu Fui eu Que inventei Fui eu Que inventei Se tu quiser Fazer Também Pode fazer Fui eu Que inventei Fui eu Tchau Tchau Tchau